Eu sou aquela que traz Outro sol na voz Feito um astro a mais Sobre todos nós Eu sou aquela que faz Um casal no céu Pelo boulevard Sem ninguém notar Minha voz Apanha sonhos No breu E depois So adeus Apanha sonhos Eu sou aquela que faz Um casal dançar Pelo boulevard Sem ninguém Sem ninguém notar Minha voz Apanha sonhos No breu E depois Sou a deus Sou a deus Minha voz Apanha sonhos 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 Apanha sonhos